Salve, salve nação coral, olha aqui o seu amigo Vladimir Lenine mais uma vez com vocês Nesse aqui ó, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é o canal do ferrão E o canal do ferrão tem aqui no youtube, tem lá no instagram, você acompanha Segue o canal do ferrão no youtube, se inscreve aqui, porque é tudo muito bacana Você vai ter notícias sempre fresquinhas do ferroviário Você vai ouvir hoje notícias sobre a lista completa dos novos contratados Você vai ver como que o Francisco de A está trabalhando a equipe para a estreia Vai ver como é que foi o amistoso do ferroviário no último teste antes da estreia da Fares Lopes Tudo isso aqui agora para você E você que está chegando agora, você vem para cá rapaz Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscreva-se, vai lá, se inscreve, toca o sininho das notificações E aí você vai acompanhar o canal do ferrão que traz notícias sempre verdadeiras para você Sem especulação Eu gostaria muito de poder recebê-los, você assiste o vídeo até o final Chegou lá, achou bacana? Deixa um joinha, porque esse joinha é muito importante E aí você comenta, porque baseado no seu comentário A gente vai poder pautar os nossos vídeos Eu quero saber de você, o que é que você acha dessas contratações que eu direi aqui Eu quero que você diga, o que é que você acha do ferroviário nessa Fares Lopes Dos nossos adversários Vai lá, comenta, tá certo? Compartilha teus vídeos aqui, esse nosso vídeo nas suas redes sociais E isso também é muito legal para chegar mais longe para mais pessoas, tá certo? Muitos amigos do canal do ferrão estão sentindo falta daquele trabalho do dia a dia Lá, mostrando em loco o trabalho do ferroviário Mas infelizmente, essa pandemia não nos permite acompanhar os treinos, os jogos Entrevistar jogadores é meio complicado Mas, essa fase passará se Deus quiser E nós voltaremos a fazer aquele trabalho Mas, notícia para você, não falta Você sempre terá notícia aqui no canal do ferrão Como, por exemplo Quem acompanha o canal do ferrão no Instagram Está vendo diariamente a gente postando Inclusive, contratações de jogadores que estão chegando para reforçar o elenco O Francisco Diar foi o primeiro contratado A gente já sabia que ele tinha sido sondado outras vezes Lá para os lados da Barra do Ceará E acabou dando certo dessa vez A saída dele lá do ABC, ele vindo para o ferroviário E aí ele começou a indicar alguns jogadores O ferroviário precisa encaixar a qualidade técnica também Ao seu poderio econômico Então, esse encaixe é meio complicado No entanto, alguns jogadores foram trazidos Segundo, me foi colocado O Francisco Diar, né? Deu lá o seu aval E esses jogadores vão sim fazer o trabalho para a Fales Lopes Olha aqui, eu tenho o nome de todos eles aqui O Richardson, que é zagueiro O Everton, que é lateral direito O Cachito, que é atacante O Souza Tiribi, que é volante Jonathan, goleiro Esse Jonathan que veio lá do Manaus Muito bom goleiro O Diego Viana, é um meia O Wesley Dias, volante Esse Wesley Dias ainda não foi oficializado Porque precisa A janela está aberta Porque ele estava jogando no Chipre E ele precisa ser regularizado direitinho Mas o Atleta já é conhecido do Diar Ele que deixou lá a sua indicação Tem também o Adilson Bahia, que é atacante O Yuri, zagueiro E o Cezinha, atacante Então, vocês viram que está bem distribuído, né? As contratações Até aqui Porque, como eu falei A diretoria continua trabalhando lá O vice-presidente Neto Juntamente com o Arthur Boim Que é diretor de futebol E eles são investidores E sabem realmente Onde a Coruja dorme Estão fazendo esse trabalho Que nós esperamos Que esses jogadores venham realmente Apontados pelo treinador Para que não sejam apostas Como foram feitas Nesse ano de 2020 Muitas apostas Vieram Aí você paga A passagem do cidadão Você paga a hospedagem O salário E o cara não joga E você paga para ele ir embora E o dinheiro do ferroviário Vai pelo ralo E você não vê o atleta sendo aproveitado Ele não tem culpa de nada Culpa de quem traz De quem, né? Indica Então, a gente espera Que aquele monte de jogadores Que, inclusive, nem jogaram Eles não façam parte dessa turma Que está vindo agora aqui O ferroviário Fez, inclusive, treinamentos diários Desde o dia 26 Que o Francisco de A Vem trabalhando com aqueles remanescentes Lá do campeonato Da Sede C Porque muitos foram mandados embora Alguns por deficiência técnica Outros por problema Contratual, né? Que ele estava emprestado Como o William Lira, por exemplo Que era o nosso centroavante Artilheiro E alguns por problema salarial Então, assim O ferroviário Definiu quem iria E quem ficaria E esses que ficaram O Francisco de A Foi trabalhando juntamente Com esses que Eu falei aqui agora Que foram chegando No decorrer da pré-temporada E nesse sábado O de A Precisou De um teste mais forte Porque coletivo Nem sempre mostra Aquilo que você quer ver E uma partida valendo Pelo menos Com arbitragem Com tudo direitinho Com amistoso Ele é bem mais válido Do que Aquele toque de bola Dos coletivos E o ferroviário Jogou contra A equipe do Calunas do Ar Nós Também não podemos Acompanhar em bloco Por conta do problema Da pandemia E aí tem todo o protocolo O ferroviário está seguindo fielmente Para não ter nenhuma baixa No seu elenco O ferroviário Sapecou 6 a 0 Na equipe do Calunas do Ar E o de A Trocou jogadores Foi Foi Mexendo Para saber exatamente Quem é quem Porque na próxima Quarta-feira Já tem a estreia Lá no Raimundão Contra a equipe do Calcaia E ele precisa realmente Definir Sabe-se que Mais jogadores virão Porque Nós Teremos a Taça Fares Lopes Que vai ser um Um jogo muito rápido Serão somente 6 participantes Né Obviamente o ferroviário Terá 5 adversários Jogo É Somente turno Não tem retorno E aí jogos de ida E aí Né Desses Desses 5 jogos aí Os 4 melhores Vão para a semifinal E de volta Final E aí já emenda Com o campeonato estadual Então assim O calendário ficou espremido Porque nós teremos Fares Lopes Campeonato estadual Copa do Brasil Se Deus quiser A gente vai conseguir Essa vaga Vocês que não Não são do estado Do Ceará Essa Taça Fares Lopes Ela dá A última vaga Para o nosso estado Para o A equipe Disputar A Copa do Brasil E nós esperamos Realmente que o ferroviário Esteja Nessa competição Dia 13 Quarta-feira Às 15h30 No estádio Raimundão e Calcaia O ferroviário estreia E aí nós vamos Pegar depois Dia 16 O Pacajus Dia 20 O Campo Grande Depois pegaremos No dia 23 O Floresta E finalizamos A nossa participação Nessa primeira fase No dia 27 Contra o Icasa Então vocês viram que Do dia 13 Ao dia 27 Finaliza Essa primeira fase Aqui E a gente vai trabalhar Para que o ferroviário Realmente consiga Suplantar As outras equipes E que nós Estejamos Já Nessa semifinal Para que nós Levemos mais uma vez A Taça Fares Lopes E consequentemente Vamos conseguir Essa vaga Para a Copa do Brasil Então o jogo Contra o Calores do Ar Que é uma equipe Tradicional Do nosso estado E os mais antigos Vão lembrar que o ferroviário Muitas vezes Jogou contra América Contra Calores do Ar Contra Tiradentes Que eram equipes Que disputavam A primeira divisão Do estadual E aí nós temos Aqui amigão Os gols Vitão Júnior Batista Cezinha Reinaldo Luiz Henrique E Adilson Bahia Então vocês vejam Que alguns jogadores Que chegaram agora Já deixaram Sua marca E o Francisco Diá Dará Folga amanhã Para rapaziada Inclusive já estão de folga E vão se representar Na segunda-feira Porque o trabalho Vem sendo feito Diariamente Inclusive O time trabalha Alguns dias Em dois expedientes Então Como eu disse a vocês Aqui no canal do Ferrão Vocês vão acompanhar Esse trabalho Lá no Instagram Vocês vão acompanhar Diariamente Aqui os vídeos Mostrando esse resumão Falando das coisas Do ferroviário Teremos o próximo vídeo Lá na quarta-feira Com o pós-jogo Se Deus permitir Com uma grande vitória Contra a equipe do Calcaia Beijo no coração de vocês Agradeço demais A sua audiência E o seu amigo Se despede Saudações corais